Música Ei, não demoro, parceiro pra mim, você é escroto, imagina ser empresário do Góia, um desprezo atrás do outro Você tá ligado, eu morro que eu te mato, tá ligado o parceiro que é que tá me envolvendo, eu só mato Por isso eu chego, legal, mano, esse é o caminho, foda-se, meu empresário passa, meu corre, eu faço sozinho Você tá ligado, se liga a acústica, desse jeito eu me garanto sozinho na música Não pode far, sozinho ou não, precisamos ajudar dele com os contratos, você fechar Não vencem, esse é o corre do mano, meu mano, mesmo que ele tá no seu time, não esteja sombrando Aí, demoro, demoro, ó É que você fala de empresário, seu otário pode falar Mas é independente, corre independente pra gostar Só tu sem entender, meu mano, não compara Se você empresar, senhora, ele vai pagar o contrato na sua cara Só demoro, só que mano eu faço pra você, cala sua boca, pra quem ele não foi, você Tá aí, não demoro, eu mando nessa rima, você tá ligado, eu faço a cegadinha, tá na rinha Se você ruma, não rima, não se iluda, você me atacou, mas quer dizer que tá com medo, me portou? Tem certeza pra você ver, agora responde, quero ver você se defender Ele não vai responder, quem vai responder é o Alicê, agora bate o seu tom Você é muito menos do que a gente consegue ver Você sabe que é o maior que é as ideias Sua rima é capota, eu chamaria de fé Mas eu que termino sem mancada no frio, até porque a nossa ideia não é pra ver, é pra sentir E mesmo se fosse pra ser, nessa proposta Eu sei que cê anda um clichê, porque cê é um monte de bosta Cê é louco, mano Cê já tá um nojo hoje, viu Vamos lá, vamos pra votação Cê é louco, mano Aê, parceiro, eu mando free Por favor, então se assuma, um monte de bosta, eu tô a tubo Não foi você que não serve pra porra nenhuma Demorou, meu mano, eu passo aqui, esse é o freestyle Aê, cê sabe o monte, I name my body Tá ligado, mano, é boquinha, mas eu não sinto você impida, até porque eu sou na legora É que na verdade você é um monte de bosta, fresco, então não serve pra nada É que na verdade você é um monte de bosta, tá ligado, mano, me manda na sua catéria Só que se você for bosta, tenha dúvida, faça funk, não para florescer suas ideias Então pode falar, meu corpo é fuda, flipada, cê deu uma empolada Até tropeçou, mas conseguiu, no último segundo fez pra sua empolada A segunda que puxou da manga, meu mano, cê sabe que eu não tô de franja, mas de rainha E mesmo se o beat virar, meu mano, cê tá ligado que eu rimando conceito Foda-se, se o beat não virar, eu vou te matar aqui do mesmo jeito Mano, cê não entende, né, parça, agora o beat virou Eu vou te amassar na rima e te amasso no flow Aê, na improvisação, o dói a rima, não precisa responder porque eu sei que não Ah, então demorou, aí cê é escroto Parceiro, eu te monto que eu quebro o seu pescoço Isso mesmo, até porque, tá ligado que eu falo no caminho É que esse proche é por soma rima do tanque E esse tanque veio e fudiu sozinho Só que fica até que a gente entendeu, tá ligado, né, mano, rimando, elegante Se fosse ele sido, eu tô de certeza que era um virante Cada vez eu vou no ar na risa Nada vê esse posto de alvirante O bagulho sobe sozinho, o ar na risa É porque aqui a carga é explosiva Mostrando uma festa, meu mano, já sabe que nesse pistário você sempre perde Erra e reflete Tá tentando ganhar alguma coisa com esse seu rap Aí, mano, o bagulho tá tudo embolado aqui, o bagulho tá louco Fala aí, Vitinho, o que você achou, mano? Não achou nada, né, o bagulho tá louco Mas vamos aí, ó Segundo round, esse, né? É Vamos pra votação aqui pra lá, Vitinho, que vai dar Segura a onda aí, só um minutinho, parceiro Mas vamos dar esse recado aí também, que é importante Quem acha que os mais criativos do segundo round foi o Mote e o Elicinho? Faz barulho? Quem acha que os mais criativos do segundo round foi o Portuga e o Doia? Faz barulho? Portuga e Doia é a dupla campeã da noite Mais uma vez, mano Durante três semanas, o cinturão tá ficando na casadinha Aí, seis vezes, mano, quem que vai levar o cinturão, tá ligado? Seis, dois, um Tchau, tchau, tchau